e Amigos do esporte, boa noite. Está no ar e esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV, falar sobre esporte. E uma alegria muito grande, depois de uma semana de férias, mais uma vez, é a gente poder retornar e poder estar com vocês recebendo o carinho e podendo entrar no seu lar. E hoje nós vamos falar de campeonato brasileiro, que o campeonato está cada vez melhor. E aí eu não vou parodiar a Dilma, porque é o seguinte, tem torcedores que o time dele não ganha nem perde. Por quê? Porque ele não tem time, aí não ganha nem perde. Tem outros que têm time, o time também não ganha nem perde. E aí vocês vão poder identificar. Então, a Dilma já dizia isso, não é? E aí eu cumprimento primeiro aqui o meu lado, o primeiro aqui, o meu grande Jário. O menorzinho, o menorzinho da bancada. Eu te pergunto, teu time ganhou ou perdeu ou tu é daqueles que não tem time? E aí não ganha nem perde. O meu time não jogou final de semana, primeiro um boa noite a todo espectador, aos colegas. Não jogou final de semana, todo mundo sabe que eu sou a Imoré. Então tá. A Imoré joga na próxima quinta-feira, não. Eu quero ver, tu vim aqui com a carteirinha de sócio da Imoré, está aqui, sou a Imoré. Não sou a sócio, como eu sou o conselheiro suplente, não é, Imoré? Ah, muito bem. Então, eu já comecei por esse lado, eu vou para o outro lado aqui. E aí, meu caro Benhúlio, uma satisfação muito grande. Só não para a esquerda. Não para a esquerda, não, nunca. Aqui, ao lado do centro, ao lado do centro, né? E aí? Boa noite. Você entendeu o que eu falei? Tem uns que... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem uns que perdem... Eu, na verdade, eu sou que nem o Jairo, né? Meu time não jogou esse final de semana. Então, tu não perdeu, nem ganhou. Não perdi, nem ganhei. Muito bem. Torci para os gaúchos ali, mas... Torceu para os gaúchos. O time não perdeu. E foi bom, né? Foi bom. Os gaúchos teve uma rodada excelente, né? Foi bom, não foi bom para o Inter, né, Valdir? Como que não foi bom? Ah, na verdade, estava vencendo, né? Mas jogou contra o Corinthians lá em São Paulo e aí não foi bom. Mas um impacto... Ah, não, tu é muito exigente, homem. Não, não, desculpe, desculpe. Mais adiante, a gente dá aquela discussão, quando elas entraram... Tu é muito exigente, desculpe eu te dizer isso aí para ti. Mas um time vai a São Paulo jogar contra o Corinthians, se empata. E aí tu acha que não é bom, não. Eu não entendi. Mais adiante, eu te dou uma explicação mais... Tá, não entendo o porquê. Boa noite, meu caro. Luiz Hans. Boa noite, boa noite. Boa noite, meus amigos. Eu nunca estive dentro do armário. Eu tenho time, eu tenho clube. Saiu do armário já, então? Nunca estive dentro do armário. Na última segunda-feira que o Hans teve aqui, que às vezes ele aparece... Havia alguém que deu uma bola de cristal e me disse assim, na sexta-feira, ou no sábado, eu me lembro. Ele disse assim, o Hans não vai na segunda. Eu disse, por que não vai? Ele disse, não, porque vai ter um resultado aí. Não, mas é depois do programa. Não, mas ele já está antevendo. Esses os números explicam, né? O Inter não ganha no Chapecoense e Chapecó faz tempo. Ele disse, segue o líder. Hoje ele está dizendo, segue o terceiro. E aí, tu entendeu o que eu falei? Não, entendi perfeitamente. E eu tenho time, o meu time jogou, empatou. Não ganhou nem perdeu. Não ganhou nem perdeu, empatou. E eu acho que aquele gol que o Inter fez, tinha que ter sido mais ainda. Tinha que ter sido com a mão, eu acho. Até porque... Mas tem uma foto... O Corinthians sempre apontou muito. A gente não vai poder colocar aí... O Corinthians sempre apontou muito. Um Colorado hoje me mandou... Até um título tiraram de nós. Viu? Um Colorado me mandou hoje que realmente mostrava que tinha um... Lá em cima da linha lá. E aí eu pensei, um jogador do Corinthians, mas ele estava fora, não, era um juiz. Só me diz uma coisa, Luiz. Tu acha que deveria ser até mais? Isso. E tu acha que isso, o Corinthians tem que fazer um DVD? Porque o Interacional, uma vez, fez um DVD justamente contra o Corinthians. Tu acha que o Corinthians tem que fazer um DVD também? Ou isso é só coisa do Fernando Carvalho? Eu acho que o Corinthians, pelo que está mostrando nesse Campeonato Brasileiro, vou falar assim, eu acho que ele vai ter que fazer um DVD sim. Eu acho que está muito complicado pular do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro por aquilo que ele vem mostrando, né? Eu acho que eles vão ter um DVD. A gente um pouco está brincando e um pouco falando sério, mas, na verdade, o Corinthians, ele está a seis ou sete pontos só da zona de rebaixamento. Do primeiro do Z4. Ou seja, apesar de todo, né? Se ele não ganha do esporte no outro domingo ali, ele teria problemas, né? E ainda não está livre, né? Então, realmente que se cuide, né? Mas, Luiz. Chega. Duas rodadas, seis pontos. O time caiu quatro. Preocupa ou não preocupa? Não, preocupa. Isso é normal. Não, não, preocupa. Claro que lá no início do Campeonato Brasileiro, se nós fôssemos para o papel e fosse para a mesa fazer a pontuação, porque... Não, lá se fizesse a campanha, estivesse fazendo a campanha que faz o América Mineiro, que veio da segunda divisão, o América Mineiro está fazendo um time assim, não vai cair e nem vai subir. Ele vai ficar ali no meio. O que aconteceu com o Internacional aqui? Mas o Internacional, dá um pouquinho, foi uma surpresa. O Internacional foi uma surpresa, está sendo uma surpresa do Campeonato Brasileiro, né? Porque apresentou e vem apresentando. Claro que vai ter muita dificuldade o Internacional, o próprio São Paulo, que vinha sendo líder, e eu acredito que na próxima rodada, mais uma ou duas rodadas, já não vai ser mais líder também o São Paulo. Porque eu acredito que... Que falta, né? Ele vai jogar com o Palmeiras, tem um clássico com o Palmeiras, né? É, a próxima rodada o São Paulo enfrenta o Botafogo fora de casa. Mas eu queria dizer assim, para complementar o Internacional. E depois joga com o Palmeiras, né? No Monobir, né? É em casa, São Paulo, lá não tem. E depois o São Paulo enfrenta fora de casa... O Internacional. Internacional. Mas o que eu diria é o seguinte, viu, Patrinho? O Itaú tem o São Paulo, depois tem o Santos, o Itaú também não tem uma vida. Mas os dois próximos do Inter é para fazer seis pontos, né? É o Vitória em casa e o Esporte fora. Então, tendência de ser... Nós estava falando do Internacional, um time que vem da segunda divisão, nunca chega entre os quatro como Internacional está. Então, a campanha do Internacional, claro que o Internacional era muito grande para a segunda divisão. É, aconteceu com o Grêmio em 2006, se eu não me engano. Você imagina, eu diria assim, o Internacional vai sofrer, porque o plantel é muito pequeno o Internacional. Pode ver que estamos dependendo de Damião só, né? O Jonathan Alves veio, não mostrou para que veio, né? Ontem o Internacional teve que jogar com a zaga reserva, né? Então, falta... E eu ainda acho que o grande problema do Internacional é ali no meio, né? A articulação, né? Não tem. E o Inter para domingo não tem o Patrick, né? E também teve uma queda de... Mas o Inter tem articulação, ele só não está jogando. Não estão usando, né? Eu acredito que daqui a pouco vai chegar a hora que isso vai ter que acontecer. Eu acho que já no próximo jogo ele deve... Mas, para aí, tem um camarada que eu disse que a hora que saísse do time ia melhorar o time, e eu acho que foi a partir da saída dele que melhorou. Eu não sei quem vocês estão falando. Eu, para mim, eu sempre defendi que tinha que sair o Deleçando do time para o Internacional melhorar. E foi da saída do Deleçando que o time cresceu. Agora pode ser que o Deleçando voltando, talvez mais humilde... Mas o futebol é momento, né, Valdir? Ah, mas é... O momento de tu utilizar um esquema, usar um... O Benio era técnico, né? É esse o articulador que tu disse que... Eu acho que nesse momento... Esse esquema do Inter se articulador, na minha opinião, Benio, está dando certo ainda, né? O Inter é o segundo, terceiro colocado do campeonato. Porque o Edenilce e o Patrick vinham num momento espetacular. E o Edenilce está bem, né? Jogou bem de novo, né? O Patrick é que deu uma queda nos dois, três últimos jogos. Já começou a... Mas, ou seja, conseguiu organizar aquele sistema defensivo com esses dois jogadores também fazendo, às vezes, de articulador ou chegando à frente, com o Nico fazendo aquela variação... O Nico que eu não entendo como é que os treinadores não colocavam. Para mim, o Nico é um dos principais jogadores internacional. O problema é manter isso, né? Eu não sei até quando o Inter vai conseguir jogar assim. Mas ele tirou o Nico antes do Podca, né? No jogo contra o Corinthians, né? Sim, exatamente. Saiu ontem. Então essa é a grande dificuldade. Mas eu acho que ele estava sujeito a não entrar por lesão também. Tem que ver isso também, né? O Nico Lopes. O Nico Lopes, ele tem que dar uma batida no treino. Sabe, uma das questões que eu acho, assim, que é importante e um campeonato longo, tu começa de uma maneira. Tu tem que ter o plano B. O adversário também te estuda. E agora é o momento de crescimento das equipes para o momento decisivo. Mas aí o Internacional não tem ninguém para esse momento. Mas aí, daqui a pouco, é o momento do articulador. Da entrada do Alessandro, mudar um pouquinho. Bom, entrou ontem, mudou, né? Bom, entrou e mudou. Mas olha os laterais do Inter. A dificuldade que os laterais do Inter tem para jogar. Mas aí, cara, os caras estão indicando o Iago para a seleção? Já estão pensando o Iago para a seleção? Mas o Zeca caiu bastante, né? Não sei se é questão física ou o que é. Mas aí eu acho que a direção do Inter... Ontem o Zeca não conseguiu defender nem atacar. Aí eu acho que a direção do Inter, o departamento de futebol, tinha que estar já pensando em... E não se ouve falar em nada de que está trazendo alguém, que está vindo alguém para o plantel do Internacional. O plantel do Internacional é muito... Eles têm esperança de lá o cara se recuperar lá no esporte, o VINC, e depois voltar, porque era uma grande esperança o VINC no Internacional. Já foi testado. Pois é, mas eu acho que eles mandaram para lá para ver se... Talvez a grande expectativa do Inter agora, nesse momento, e parece que amanhã tem uma nova decisão de eliminar, enfim, é a questão do Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro novamente fica liberado para atuar pelo Internacional. Mas aí, né, Jair, aí tu pega quanto tempo ele está parado. Esse é um problema. Aí tu vai dizer, ah, não, ele está fazendo um treinamento separado, mas é diferente, tu está disputando uma competição. Ah, então eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, então, para nós tomarmos uma água, né? Enquanto isso, o Pedro vai rodar os reclames dos nossos apoiadores, e aí depois nós voltamos. Sem dúvida, né? Eu tenho alguns assuntos até de seleção brasileira, de Tite, já que tem um treinador aqui. Quero ver se vocês têm coragem de falar mal do Tite. Bom dia, Tate. Inter Shopping na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3593-6330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do Torcedor Tricolor. Estão de volta, né? Nosso esporte na TV. Dizer para vocês Se vocês já estão rodando Pelas redes sociais Com uma foto muito bonita Mas vocês são simpáticos Não me diz que é a minha amiga Cida Medina Cida Medina já está Pessoal, ontem uma rodada Antes de Não vai ter rodada de sábado Não vai se falar na rodada de sábado Ah, qual é que Não teve uma rodada no sábado Ah, não foi domingo de manhã, desculpa Não, é isso que eu ia falar Eu ia falar de uma série De 24 gols e ele endorou Mas eu quero falar agora Eu vou falar por causa do Lisca doido Que ontem eu perguntava para ele Ele tentou justificar que ele não tem nada De colorado e que já trabalhou no Grêmio Ficou ruim Quando tem que dar explicação E o conserto fica pior Mas o que você achou do time do Lisca doido Lógico, a bola, que golaço aquele primeiro Do cara, foi bem feito Gol de joelho E daí o que você achou do Lisca doido? Ficou a vida do Grêmio ou não? Aí voltamos àquele assunto que nós tínhamos na semana passada No momento decisivo Quem sofrer com equipes lá de baixo A tendência de não chegar O Grêmio passou por cima Mesmo na dificuldade O time do Lisca estava muito bem armado Fez um ótimo jogo Mas não ganhou, né? Já entrou na zona de rebaixamento Lembra? Jair, nós estávamos falando sobre isso Por mais que evoluiu Os times são tão inferiores Na questão do investimento Até da própria equipe Ah, ele falou depois, né? E não fizeram E não fizeram 40 mil por ano Gasta o Ceará E o Grêmio gasta por mês 400 Não, então tu imagina, né? A diferença, né? Agora o jogo foi um jogo difícil Do Ceará Do Lisca Foi o Edinho, né? Ah, e o Goleiro E o Edinho É, o Everson joga muito O Goleiro pegou muito Mas tu queria falar nesse jogo Tá, a palavra é tua Não, eu Tu, o Otinho escalou primeiro E a diferença do craque, né? Na hora da bola parada O jogo complicado Ficha é uma qualidade Não, eu queria colocar em pauta Justamente uma polêmica Do jogo de domingo de manhã Eu não falei a polêmica Não só o jogo do Corinthians Se foi pênalti ou não foi pênalti A palavra do Grêmio Ou o que que O basto tava colado no corpo É isso? Não Não, não Teve pênalti assim Nesse jogo do Grêmio? Não, o juiz não deu Não deu? Eu não sei se vocês concordam Não, mas olha aqui, ó Eu quero aproveitar Dia 21 foi o dia do Do Radialista Radialista Pra nós Tu leva o abraço Pra todo o pessoal lá Eu já Eu já fui radialista Hoje Não tô mais radialista Mas eu gosto muito do rádio Então dia 21 Então dia 21 foi o dia do E eu E eu como gosto muito de rádio Ontem manhã Eu tinha todo o tempo do mundo Você sabe onde eu escutei O jogo Grêmio E a Ceará Ceará? Tu acha que foi na galera? Eu espero que sim Não Não Foi na Verdes Mares Verdes Mares Mas é Como a gente tem a Que legal Na TV Isso, na net Então eu Eu pude acompanhar A cara A narração deles E os caras Estavam impressionados Com o Ele disse assim Não vai resistir O time do Ceará Está muito bem Nunca jogou tão bem Assim Mas o Grêmio Está amassando O Grêmio está amassando Eles estão cansando Eles estão rindo de por cima Daí um pouquinho Pum Um a zero Daí eles E aí eu estou escutando Estão vendo Aí eu pensei Eles começaram a se largar Olha o Grêmio Estamos aqui na arena Tá E aí começaram E daí um pouquinho Foi lá e empatou Aí eles Não A qualidade O time do Grêmio Eles falando Isso não era uma rádio daqui Era uma rádio de lá O cara fazendo Trozamento E aí eles começaram A fazer E aí eles Mesmo estavam dizendo Não O Ceará Não tem condições De ganhar Olha tem que fazer Tem que mudar o esquema Para o segundo tempo Para garantir Esse resultado Porque o Grêmio É avassalador Eu não vi nada disso Mas eles Na transmissão deles Eles disseram O Grêmio é muito cansativo Ele dá um sufoco No adversário Eles O Grêmio teve um momento Do primeiro tempo Que ele conseguiu O empate No primeiro tempo ainda Isso também ajudou um pouco Ajudou Aquele gol Ele teve uma bola No primeiro tempo Na trave A Bíblia faria 3x1 Exatamente E aí o Grêmio logo em seguida Fez o 2x2 E aí mandou Segundo tempo Mandou no jogo Eu não sei se vocês concordam Mas a impressão Que eu tive desse time do Lisca É que é um time muito veloz Pelo menos do meio para frente E com uma imposição física Muito interessante Esse time tão acuado É difícil Muitas vezes A gente fala do Lisca Vou falar da instituição O clube O Ceará Vinha de 5 jogos 5 resultados positivos Mas eu falei do Lisca Porque ele é treinador Porque ele é treinador E nasceu mais um treinador gaúcho Que vão mandar um abraço Para toda a comissão técnica Aqui do Vale dos Sinos Que é o Gerson Gusmão O Itamar Chulis Do Cuiabá Do Cuiabá É vice É vice É o vice Mas vai da campanha Então é um abraço Mas pessoal Eu estou vendo que o pessoal Está nos fazendo Os bastidores Vocês acompanharam A convocação da seleção brasileira Sim Vocês viram que o O Tite falou lá Em bom senso Que eles tiveram Daí ele falou Em dois jogadores Que iam ser convocados Mas que eles tiveram que tirar Porque os caras Um era o Paquetá E o outro é do lateral Do Corinthians O Dedé Não Do Corinthians não O Dedé O lateral do Corinthians Deu Miguel Diz que estava lesionado E até agora Eles estão Dando a explicação Porque é que ele jogou Daí ele falou também Porque ele falou No Gabigol Daí ele disse O Gabigol também Poderia estar nessa lista Mas como o Santos Ainda está disputando Uma vaga Na Libertadores A gente Achou melhor Deixar ele fora E aí eu digo o seguinte Será que o Tite acha que o Grêmio Já é o campeão Da Libertadores? Ou que não vai chegar Porque foi o único time Que tem um jogador Convocado Do Brasil E o único time Entre os seis Quando é que é o jogo Do Brasil? Justamente Quando o Grêmio Joga com o Palmeiras Ele vai estar fora No jogo Quando o Palmeiras Achei que fosse agora No próximo jogo No Tucumã O jogo está morto Eu vi o movimento Eu vi o movimento Mas o Grêmio não Ele pode Eu vi o movimento Para o Tite Repensar E desconvocar O Grêmio O Grêmio Ele mais uma vez Perde dois jogadores O Kahneman Hoje foi confirmado Novamente Na seleção argentina Também convocado E justamente Também para esse confronto Argentina e Brasil Um dos amistórios E o Everton Também fica fora Contra o jogo Do Palmeiras Ou seja O Grêmio já Vai ter que ir a São Paulo Jogar contra o Palmeiras No Allianz Parque Já tendo duas Ausências Das principais peças Olha 13 de outubro Isso 13, 14 Naquele final de semana Agora é inadmissível Tu está no meio De um campeonato Um campeonato bom Como está Tem seis equipes Numa fase De reta final De campeonato Não Com aquele excesso De jogos Que o Grêmio Bem nas competições E outra coisa Que eu não entendo Pô, aí tu tira o melhor Jogador Aí depois se fala Do Campeonato Brasileiro O Campeonato não é bom Eu já falei para vocês Agora que está bom Eles vão tirar os melhores Olha aqui Olha aqui Eu vou dizer para vocês No dia 28 de abril Não Dia 16 Não Em abril A terceira rodada De campeonato Brasileiro Jogava o Santos e Vasco Os dois estavam envolvidos Ainda em competições Os americanos O Santos e o Libertadores O Vasco E aí eles cancelaram o jogo Nós estamos agora já Na rodada Na metade Do segundo turno E esse jogo Não foi jogado ainda Mas tem um jogo Vai ser jogado agora Dia 27 Pois é Mas será que não tinha Que terminar o primeiro turno A terceira rodada do primeiro turno Será que não tinha Agora o Grêmio pediu Para não jogar Naquele jogo sábado Em casa contra o Paraná Pediu para antecipar Para a quinta A CBF não aceitou E agora de novo Agora o Grêmio Mas daí a CBF Tirou o corpo fora Ah não O Fluminense Que não quer Porque o Fluminense Joga hoje E daí não quer jogar Na quinta com o Grêmio Porque quer jogar no sábado E aí o Grêmio Aí o Grêmio E eles querem que o Grêmio Jogue com o time titular Aí o Grêmio Não Nós vamos botar time reserva Então porque eu acho Que tem que preservar Grêmio e Fluminense Grêmio e Fluminense Sábado E aí o Grêmio pediu Para ser antecipado Para a quinta Mas não aceitou Mas eu não penso isso Começar um campeonato Segundo turno E não terminou O primeiro turno ainda Absurdo Isso daí Eu acho que isso é o desequilíbrio Ah Tu viu que nós temos Um assistente Isso Que legal Isso é espetacular Essa pressão é grande Não, não Marcação serrada Mas o bom é que não é na frente da Câmara Hoje é atrás da Câmara Mas aquilo é um dos melhores momentos Do ano Na festa Aquilo vai passar Vai passar Aquilo está gravado Aquilo está gravado Teve gente nas redes sociais Mas o que é isso? Que vulta é essa? Luiz Como eu te cumprimentei Antes Por último Agora eu vou te dar o privilégio Os últimos serão os primeiros? Pode Quero que nós vamos embora Não está vendo ali? Quero agradecer aí Mais uma vez E está feliz aí Estou feliz Estou tudo dando certo Graças a Deus E vamos lá Vamos esperar a próxima rodada aí Porque o Campeonato Brasileiro Está muito bom Eu acho que é um dos melhores Dos últimos anos aí Tem seis clubes brigando pelo título aí Seis da ponta de cima Da ponta de cima E um seis ou oito da ponta de baixo Isso é bom O meu boa noite Obrigado Bom dia, né Amigos Agradecer mais uma vez A audiência Uma semana Sem futebol aqui Para a dupla Grenal Durante a semana, né Mas a expectativa é que Grêmio e Inter se mantém na ponta de cima Grande abraço Meu caro Beir Agradecendo o convite E vou de novo Falar aquela mesma questão Quem bobear contra os Os últimos lá Com certeza não vão chegar de novo Então Olho aberto, né Para essas equipes aí Tu acha que São Paulo já Chapecoense é o dos últimos Era, né Então tá Pessoal, dizendo isso Estou convidando vocês Para segunda-feira Estar aqui assinando o ponto novamente E eu vou deixar Agradecer Vocês nos receberam em casa Deixo o convite para vocês Permaneça com a programação Da Vale TV Uma boa noite Cheap E aí E aí E aí E aí Obrigado.